Neste final de semana, uma movimentação intensa. Viaturas do SEAT, Corpo de Bombeiros, para socorrer pessoas que se envolveram num acidente aqui na Avenida Tiradentes, perto, inclusive aqui, da TV Tarobá, ali na esquina com a rua Cândido Betoni. Quem esteve por lá? Equipes do SEAT, equipes do SAMU e até o caminhão do Corpo de Bombeiros. Vamos chamar então o Edson Neves para trazer os detalhes desta ocorrência que envolveu até uma criança, né Edson? Exato, Fernando. E de acordo com o boletim de ocorrência que foi lavrado pela Polícia Militar, os dois veículos, eles estavam trafegando no mesmo sentido. Então, ali na Avenida Tiradentes, sentido centro. Quando então, segundo o boletim de ocorrência, o Corolla, que estava ali com mais de três pessoas dentro do carro, inclusive a criança, o Corolla estava na faixa central ali da Avenida Tiradentes. Quando tentou fazer uma conversão à direita, justamente na rua Cândido Betoni. Para quem não sabe, a rua Cândido Betoni, para quem está na Tiradentes, sentido centro, é a última rua que você vira à direita antes de acessar a Avenida JK, ali próximo ao Colégio Portinário. Ou você vira à esquerda, ali para você acessar a Rio Branco, ali onde tem as obras, ou então você vira à direita na rua Cândido Betoni. Então, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Corolla tentou acessar à direita, só que o Gol vinha pela faixa mais à direita da via, que seria aquela destinada aos ônibus do transporte coletivo, inclusive que tem um horário específico para o tráfego exclusivo dos veículos. No entanto, estava fora desse horário exclusivo, era por volta das sete e meia da noite, poderia trafegar ali. Só que o que implica o Fernando? No caso, para quem está na faixa central e deseja então entrar à direita, quem está trafegando nessa faixa do ônibus teria que reduzir a velocidade, e não foi o que aconteceu. Então, nesse momento é que houve a batida. Então, o Corolla acabou aí tendo a lateral atingida pelo Gol, que acabou ali não dando a preferência para que ele entrasse à direita, e depois de bater no veículo, Corolla ainda acabou batendo contra um anteparo, que as forças de segurança falam, um poste, um muro, enfim. Então, foram duas batidas em que esse veículo Corolla acabou sofrendo, e nesse impacto uma criança de apenas três anos acabou sendo ejetada do veículo. Todos os condutores, os passageiros também do Corolla precisaram de atendimento do SEAT, o motorista do Gol também precisou ser atendido, e na avaliação da Polícia Militar, o rapaz teria informado que teria bebido algumas latas de cerveja, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, e ele também tinha alguns sinais de embriaguez. Quais sinais seriam esses, Fernando? Segundo a Polícia Militar, ele estava disperso, ele estava também com hálito etílico, e também ali outras características que, então, foi ofertado o teste do bafômetro para esse motorista do Gol, ele se recusou, então, por conta desses sinais evidentes de embriaguez, segundo a Polícia Militar, ele então foi preso em flagrante e encaminhado ao SEAC, o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde funciona também a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Já com relação aos condutores do Corolla, a criança de 3 anos precisou ser entubada, já ali no atendimento do SEAT e do SAMU, e foi encaminhada em um estado delicado, digamos assim, ao Hospital Universitário aqui de Londrina. Fernando.